Trabalha pelo meio, Iltinho Vai fazendo a jogada, Iltinho Tá na área do Paissandu, pra trás do toque GOOOOOOOL Do Náutico É de Pedro Carmona Nem 5 minutos de jogo O Náutico sai na frente aqui na Arena Pernambuco Pra festa, pra vibração do torcedor ao virubro A jogada do Iltinho Levantou a cabeça, um passe consciente pra trás A finalização do Carmona Pra fazer o primeiro do jogo O Náutico sai na frente Carmona vai pro abraço, vai pra festa 1 pro Náutico, 0 pro Paissandu, Marquinho